Em Governador Valadares, por pouco, não acontece uma tragédia dentro da SEASA da cidade, no bairro Turmalina. Um homem de 36 anos foi esfaqueado. Segundo o boletim de ocorrência, um homem e o filho dele foram presos como suspeitos. A gente conversa sobre essa ocorrência com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a gente pelo MG Record. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, uma disputa por ponto de descarregamento de caminhão pode ter sido a causa para esta tentativa de homicídio. Ainda de acordo com a polícia militar, a corporação recebeu uma informação de que o homem de 36 anos havia sido esfaqueado na SEASA. Então, uma equipe do tático móvel foi até o local e levou a vítima para o Hospital Municipal de Governador Valadares porque ela apresentava sangramento. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos são dois homens, um de 61 anos e um jovem de 19, que são pai e filho. No hospital, a vítima contou para a polícia que o suspeito mais velho teria ficado insatisfeito porque a vítima havia pedido para descer uma carga. Porém, o homem estaria ocupado com outro caminhão. Aí começou a discussão, as agressões, momento que o homem sacou o canivete e desferiu dois golpes contra a vítima de 36 anos. E o rapaz de 19 anos, ao vir essa situação, teria se juntado ao pai e agredido ao homem. Então, os dois foram levados para a delegacia, o canivete foi apreendido e, de acordo com a polícia militar, a vítima permanece internada fora de perigo. Saulo.